Nós somos o grupo SambaTap, um grupo conceitual que mistura samba e sapateado. SambaTap, um grupo conceitual que mistura samba e sapateado. SambaTap, um grupo conceitual que mistura samba e sapateado. SambaTap, um grupo conceitual que mistura samba e sapateado. SambaTap, um grupo conceitual que mistura samba e sapateado. SambaTap, um grupo conceitual que mistura samba e sapateado. SambaTap, um grupo conceitual que mistura samba e sapateado. SambaTap, um grupo conceitual que mistura samba e sapateado. SambaTap, um grupo conceitual que mistura samba e sapateado. A alma é samba, me manda mais samba A alma é samba, somente samba A alma é samba, me manda mais